Veste teus olhos agora E comece a olhar nessa hora Com os olhos da fé por um segundo Imagine o céu se abrindo A igreja cantando e subindo Deixando para sempre esse mundo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Grande festa vai acontecer Num só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver meu irmão Davi Sua harpa tocar, quero ouvir Encontrar Abraão e o ladrão que foi salvo na cruz Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Quero ver o meu irmão Davi Sua harpa tocar, quero ouvir E encontrar Abraão e o ladrão que foi salvo na cruz Quero ver o meu irmão Davi Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Ao contemplar Jesus Sobre o meu irmão Davi Salvo Sobre o meu irmão Gefühl com muito amor Um Gratão Que é um TOG Obrigado.